A Joaninha que perdeu as pintinhas De Ducarmo Paz Ilustrações de Jefferson Pereira Galdinho Tininha passeava sozinha E foi um rio atravessar Escorregou no galho seco Começou então a gritar Socorro! Eu não sei nadar! Na água se debatia Pois não sabia nadar Virou as asas para baixo e começou a remar Quando alcançou a margem, começou a caminhar Precisava voltar para casa Para a mamãe não se preocupar Mamãe, veja! Eu voltei! Nunca mais vão me atrasar Por favor, fale comigo! Eu quero te abraçar Você não é minha filha Não queira me enganar Minha filha é pintadinha Volte já para o seu lugar Tininha se assustou e começou a chorar Precisava de suas pintas Para a casa retornar Voltou logo para o rio Na esperança de encontrar Todas as pintas das asas Que ela perdeu Que ela perdeu ao nadar Subiu numa folha verde Para no rio navegar E a todos que encontrava Parava para perguntar Você viu as pintinhas Que estavam na minha asinha? Se você as encontrar Faça o favor de me avisar E muito viajou a joaninha Sobre a folha navegar Passou embaixo da ponte Viu peixinhos a nadar Parou para admirar a natureza E nem viu o tempo passar Viu o sol se esconder E o céu todo a se estrelar E voltou a navegar E só deu conta de si Quando foi lançada ao mar Onde estou? Que água é essa? Que só fica a balançar Agora fica mais difícil As minhas pintas encontrar Saiu andando na areia Cabisbaixa a soluçar Esbarrou em um sapato E elevou seu olhar Um jovem pintava um quadro E retratava o mar Tinha um barco lá no fundo E gaivotas a voar O pintor pegou Tininha E a pôs na palma da mão Você não é borboleta Você não é camarão Você não é Siri Quem é você então? Sou apenas uma joaninha Que perdeu suas pintinhas Se você não me ajudar Não posso para casa voltar E o pintor tão cuidadoso Começou a trabalhar Tinha um sério compromisso A joaninha ajudar Com a tinta e seu pincel Com a tinta e seu pincel Começou a desenhar As pintas de suas asas Para Tininha alegrar A amiga inseparável Correu na frente para avisar Dona Joana Dona Joana Sua filha vai chegar Prepare uma grande festa Que vamos comemorar Tininha já está de volta Para o seu querido lar E a mãe correu à frente Para sua filha abraçar Com a tinta e seu pincel Com a tinta e seu pincel Com a tinta e seu pincel Com a tinta e seu pincel